Vem cá, tu vai fazer a introdução Tá feliz? Tá feliz por quê? Tá feliz por quê? Vai Faça a introdução desse vídeo Pá, tira a minha mão E não era pra fazer Essa introdução, caramba Só quero uma introdução decente Vamos lá A gente tem uma... Hum, o que tu tá fazendo aqui? Ei, moço, você... Ei, você tá acordado? Desculpa, eu sei que a fila tá meio grande Oi, 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 não, já vai ser Esse é o Marcos, né? Mas vem cá, vem cá, faz a introdução Faz a introdução pra mim Queridos, queridas Não é isso, introdução Tá maluco? Uma hora eles vão acertar Eu acredito que uma hora eles vão acertar Vamos pro próximo Você... Quer vir atrás de mim ainda? Eu acho que ele quer Ó, Marcos, na moralzinha, eu te contrato Eu te contrato Tá me ouvindo, caramba? Eu sei que tá zune Eu te contrato, falei Só pega aquele cara lá, bate nele pra mim Vai, bate nele Oi, oi, oi Só, só, coisa boba Coisa boba Desculpa, Marcos Não aconteceu nada Desculpa, desculpa, foi sem querer Isso aqui é muito, muito perig... Isso aqui é muito perigoso Pega então pra ti Acertei ele Eu quero só testar isso aqui Eu não sei o que que é Eu já comi isso daqui E é legal Pega aí pra mim Uhul, gostei Ah, vamos lá Todos vocês vão comigo Vamos... Ai, tu tava dormindo mesmo Que eu tava com saudades de ti, sabia? Vambora Devagarinho Vamos tentar fazer uma brincadeira legal? Seguinte, eu vou te jogar E eu vou tentar te pegar, né? Eu não vou conseguir te pegar Desculpa E vai cair em pé Olha ele, ele tá enterrado Ai Sai, cara Pera, eu sei que tu perdeu o corpo E agora tu virou aquele pokémon Você tá triste? Por que você tá triste? O que aconteceu? Deu, deu Eu penteei Eu penteei Eu penteei teu cabelinho Tá? Ninguém vai dizer que tu é feio Pega a borboleta Ah, você é um bom menino Você pegou a borboleta Come o chocolatinho Come, come, come Hum Pra crescer um corpinho super saudável Desculpa Vamos brincar de beisebol? Eu acho uma boa ideia Brincar de beisebol Me dá um tapinha Viu? Ele quer brincar de beisebol, gente Pera aí Eu poderia usar esse Isso aqui é muito óbvio, né? Isso aqui é mais legal Isso aqui é pra garantir que vai voar, né? Então Você tá de sacanagem com a minha cara? Então tá Tu vai voar junto Mas você me ama, né? Eu vou te dar um corpo Eu vou te dar um corpo Eu chamei uns convidados Eles vão ajudar a gente Oi Você não pode ficar aí Você vai chutar ele Vai embora Tá bom? Obrigado Você quer bater em mim? Vem aqui Batalhão de choque Você pode se machucar, cara Você tá com o braço quebrado, né? Você quebrou o braço Vou quebrar a tua perna Vou quebrar a tua perna Tá doendo a perna? Não consegue mais ficar em pé, né? Deixar ele não Ih, eu quebrei a cabeça errada Desculpa, cara Desculpa Tô falando com a tua cabeça assim Oh Backflip Yay Você gostou? Eu sei Se tu vir aqui Você vai tomar um ataque Tá apurado pra mim já, cara? Seguinte, primeiramente O porquê eu peguei granada Vamos fazer assim A gente pega a outra cabeça depois, tá bom? Comer granada E aí, não vai funcionar? Essa foi por pouco, hein? Seguinte Quero conversar contigo um pouquinho a sério Eu consigo Fica aí Não se mexe Tá bom, tá perfeito Vou tirar uma foto tua Pera aí Eu tô pulando o meu celular Coma Faz bem pra saúde Brócolis É brócolis? Come esse brócolis Oh, shit Come o brócolis Ih Vem cá Vem pro meu colo Vem pro meu colo Vou te dar um corpo Você tá maluco? Ó, tô aqui com a Tudo aqui pra gente Precisa pra uma cirurgia bem sucedida Primeiramente Vamos começar Fatou a parte A gente precisa te deixar Inconsciente pra cirurgia Tá bom Inconsciente eu falei Você tá inconsciente? Eu acho que agora ele tá Isso aí Agora esse aqui vai ser o teu amiguinho Tá bom? Peraí Fica inconsciente Ali, ó Consegui Eu sou um cirurgião de sucesso Não faz barulho Não faz barulho Ninguém fala nada É Consegui a cirurgia perfeitamente Perfeita Não tem nada de errado Nessa cirurgia Vem cá Vem cá Eu posso parar no tempo E aí eu quero ativar todas as granadas Só pra ver o que que dá Sabe? Tu já é um experimento Muito bem sucedido Eu tô muito orgulhoso de ti Você é demais Você foi minha obra-prima Peraí um chocolate pra ti E um chocolate pra cabeça Fudeu Eu tô morrendo Então, gente Depois de tudo A gente precisa relaxar A gente é muito bom A gente é muito bom no que faz Não é mesmo? Torturar um aos outros Bater na tetinha Bater na bundinha Tu tá muito relaxado Você sabe por que ele tá muito relaxado? É Ele nadou nessa piscina Incrível Olha essa piscina Incrível Onde ele nadou Onde tem espadas Tem umas kunai Umas facas Algumas coisas por aí Quem que é seu primeiro? É tu, né? Vamos nadar Aqui, ó Ah Que Que banho Gostoso, né? Hum Que banho Gostoso, né? Hum Olha como ele tá relaxado, gente Bem Relaxadinho Meu Deus Ele tá vivo Vamos fazer aquela brincadeirinha clássica Eu te pego pelas pernas E te arrasto na água Quem nunca brincou disso, né? Isso, isso Olha que brincadeirinha legal Você deve tá super bem Olha Tá relaxando O Francisco aqui tá feliz Olha só Eu tô até afundando no chão Porque ele tá muito feliz Puta merda Tu tirou ele da água, velho Vai ter corte no elenco, né? Oi Como é que você tá? Deixa eu ver se tu tem piúdo Pula Pula comigo Vamos pular Eu quero só botar umas granadas na tua boca Aqui dentro Começa a granada aí Depois a gente vê o que acontece Pode ser? Olha Vamos lá A gente tá aqui no nosso laboratório Eu vou pra ideia de vocês Gente, as ideias que eu tô pegando É lá no meu Instagram Então me segue no Instagram Tá aqui na palma da minha mão As melhores ideias vão pro vídeo Então, gente, muito obrigado Pra todo mundo que sempre participa Quando eu peço Primeira ideia do J. Carlos Knight Knight Que neat Que nut Faça vários tipos de tortura Com esses bonecos Eu vou fazer uma muito boa Eu vou ser um gostar E aí, cara Tudo bem? Seguinte Aqui dentro tem todos os meus vídeos Pra te assistir, tá? E tu vai ser obrigado A assistir todos eles Sim Massageia os mamilos Ih Não resistiu muito Tá ali a tortura Eu vou fazer uma ideia Eu gostei dessa tortura No Yuri 3, 4, 8, 6 Transforma eles num porco Num porquito espinito É porquito espinho Fizeram pra te virar um porco espinho Vamos começar pela mão Não me bate com essa mão aí Au Au Eu tô com azia E tu me faz isso Ai Bora Pezinho Bora Nas costas Tem que ter nas costas Desculpa Não é uma facada nas costas Isso é um espinho Quase um porco espinho Isso conta Coitado dele Vamos pro post-finei Rapidinho Express Dá like Do Bruno Zinfani Joga uma bigorna Em cima de um NPC E vê se ele sobrevive Seguinte Eu vou fazer um experimento Tá bom? E espero que vocês gostem disso Quem sobreviver Vai ganhar um aumento Tá bom? Você quebrou meu café Seu vagabundo Meu Deus Tá Tá bugando Tão pesado que é Olha Eu não vi Se funcionou Você também não viu Né? Então Eu acho que tem que repetir Comenta aí Se eu tenho que repetir Eu queria estar aqui embaixo Pra ver Mas deve ter doído muito isso Oi Eu sou uma celebridade Entre vocês, né? Vamos dançar Agora vamos fazer Uma brincadeira muito legal Se chama Batata quente Seguinte Eu vou ensinar pra vocês Batata quente Eu tiro o pino da granada E a gente vai se jogando Em quem explodir A pessoa perdeu Tá bom? Vamos lá Começa por ti Ali do lado do Minecraft Pega, pega Tu tem que jogar Tu tem que jogar Não, não foi nada Vamos de novo É assim, ó Vocês pegam a granada E tu joga assim pro outro Aí o outro pega Não Vem cá Tu vai me fazer uma massagem Vem E tu vai me preparar Um banho quente Tá bom? Tô cansado disso Tem que me aposentar